Tá funcionando? Agora tá. Tem um negócio chamado on e off. Você liga. Embaixo, ali ó. Exato. On é ligado, off é desligado. O Sami falou o seguinte, quando ele estiver disponível, ele vai dar um toque na gente e a gente vai ter contato. Agora tá o Guga Noblar pra gente. Obrigado. Olha ele lá, o Guga Noblar, essa figura. Com a cortina da voz. Magnífica. Essa é a voz progressista do nosso programa. O nosso homem que defende Josef Stalin. É. Leon Trotsky. O nosso homem... O nosso homem de vermelho, o nosso homem das passeatas. Do berrante. Toca o berrante para o gado. O nosso homem que briga com o gado. Guga Noblar. E aí, Guga? Grande a melhota. Tranquilo. Prazer falar contigo com o Moragado. Com o Zucke, com o Marinho. Tá boa a conexão? Tá ótimo. Tá muito boa. Top. Uma maravilha. Uma maravilha. Tô aqui direto do quarto das minhas filhas aqui, da Lulô e da Eva. E é isso, né? Vamos... Eu vi que vocês estavam... Eu vi que vocês... Não precisa fazer assim com o microfone, não. Pode deixar que a gente tá ouvindo bem. Isso, boa. Beleza. Tá, tá, tá. Porque senão dá muito... Tá, mas diga lá. A gente estava falando sobre... Vocês estavam falando sobre o Trump, né? Sobre a doença do Trump. Sobre também as fases entre o Marinho e o Guedes. Entre o Maia e o Guedes, né? Marinho e o Guedes ainda estão brigados, né? O Maia e o Guedes que fizeram as fases. Completamente. Não, não. Tô falando do Rogério... Completamente. Não, tô falando do Rogério Marinho. Rogério Marinho. Eu vou saber do Guedes, meu irmão. Troca o meu filho. Mas o Trump, eu acho interessante que agora que ele pegou Covid, por que que ele não se trata com cloroquina e por que que ele não injeta desinfetante no corpo dele, como ele sugeriu meses atrás, né? Que os americanos fizessem. Ele passou meses fazendo lobby pra cloroquina, ele também chegou a dizer que desinfetante podia curar Covid, teve americano que chegou a injetar desinfetante para no hospital por conta disso e agora que ele tá doente, ele recebe, claro, o melhor tratamento do mundo com drogas experimentais, com esteroide, ele toma tudo, menos a tal da cloroquina, né? O melhor desinfetante. Ele tem os melhores hospitais e tá tentando fazer agora essa imagem, né? Daquele que vir, 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 venci, né? Aquele que enfrentou a Covid, que derrotou a Covid, ele tá tão desesperado pra tentar vencer a eleição que, segundo as pesquisas, ele está prestes a perder, que agora ele tá tentando querer esse tipo de narrativa, de que ele é o cara que combateu a Covid, que ele tá até mais preparado pra governar a América do que o Biden por ter pego a doença. É esse o nível do desespero do Trump, né? Mas pelo menos ele não fez igual o Bolsonaro que fingiu que foi curado pela cloroquina. Mas você acha que ele tá desesperado mesmo ou você acha que ele tem confiança demais que ele vai reeleger? Você acha que ele tá desesperado mesmo? Eu acho, Morgali. Eu acho não, assim, tá? E essa é uma atitude de alguém que tá desesperado. Você tentar usar a favor uma doença que você passou um tempão tentando diminuir o potencial daquela doença, né? Dizendo que não era tão grave, tratando como algo menor. E você ser contaminado por ela. Durante a eleição não tem nada pior do que isso. Era o assunto que ele queria evitar. É o assunto que mais tomou voto do Trump foi a pandemia. Se não fosse a pandemia, ele seria o favorito, provavelmente, a vencer a eleição, porque economicamente os Estados Unidos até estavam indo bem com ele. Mas a pandemia tomou voto dele. É o pior assunto. É o assunto que mais desgasta politicamente o Trump. E ele não queria que esse assunto ficasse à tona, ficasse exposto. E agora, como ele contraiu a doença em 13 pessoas em volta dele também, estão achando que ele é aquele super spread, né? O cara que contamina todo mundo. Isso é claro que é um tiro de canhão. Então, mas aonde está o desespero? Não é pelo contrário? Isso aí não meio que corroborou com o que ele vem dizendo? Que tipo, como diria aqui, é só uma gripezinha? Porque ele contraiu, está aí bem, apareceu lá fortão. Você acha, aonde que está o desespero? Eu acho que isso só fortalece a narrativa dele de que não é nada demais, né? Ele quer criar isso, né? Mas você vê que ele não está bem, ele não se recuperou. Ah, ele está horrível. A gente está vendo as imagens. Ele está com uma muleta, ele até cortou o cabelo. Não, está horrível. Tem uma muleta aí. Sabe quanto que ele gasta para manter esse topete? Vocês viram lá, né? Na declaração de um curso de renda. Ele gasta 70 mil dólares por ano para manter esse topete. 3 mil na cabeça, lógico. A única coisa que ele conseguiu manter nessa imagem foi o topete. Porque ele está ofegante, ele não passa a imagem de quem está recuperado. E os médicos estão dizendo que ele não está ainda recuperado, não está fora de perigo. Mas é óbvio que ele quer criar essa narrativa. Ele chegou de helicóptero na Casa Branca, ele fez um filme com trilha sonora, ele tentou passar essa narrativa de que venceu. E é óbvio que, como o Murgado comentou, se ele conseguir construir essa narrativa de que venceu em tão pouco tempo a doença, isso poderia corroborar essa tese dele de que é só uma gripezinha. Vale a pena ressaltar aqui que a alta que foi dada a ele partiu da equipe médica. Que ele, de acordo com eles, não foi algo forçoso que ele tentou impor para poder ter esse for-op. Mas ao mesmo tempo... Não, não, Marinho, eu não estou julgando. Eu só estou falando exatamente o que está sendo fato, o que está sendo noticiado. Teve os médicos que depois saíram meio que em defesa dele, exatamente porque pegou mal sair tão rápido do hospital. Ele deveria ficar em isolamento pelo menos mais 10 ou 14 dias. Ele está dizendo que pode participar já de debate no próximo dia 15, ou seja, antes desse tempo de isolamento que todo mundo passa. Então é óbvio que ele não está cumprindo todo o rito, digamos assim, de alguém que passou pela Covid e deveria realmente cumprir. Mas os médicos vieram em defesa dele e disseram que não foi uma coisa forçada. Só dos médicos terem que comentar que não foi forçado, você vê que já foi. Só dos médicos terem que sair em defesa do Trump é porque tem alguma coisa errada aí. Não é normal você em dois dias querer passar essa imagem de que está curado. Ele ficou refém de uma desinformação violenta, Guga. Quantas vezes a imprensa mídia lá tentou já assinar o óbito dele, dizendo que ele estava vendo a morte diante dele. Isso aí é politicagem, é. Ele teve que... É campanha. É campanha. Não, claro, é que você está falando a verdade. Ele teve que de alguma maneira tentar responder, mas ele está querendo passar uma imagem que para muita gente é fake. Ele não está recuperado, ele quer fingir ainda que é uma gripezinha e ele está tentando passar essa imagem de que é uma doença que você não precisa se preocupar. Os médicos não concordam. Ele falou isso, ele falou isso. Deixa eu fazer uma pergunta. O que ele falou, não, não. Pô, pera lá. Que você não precisa... Pera lá, ele falou o seguinte. Eu concordo, eu concordo. O que eu concordo com ele é o seguinte. O BDC. Não, não. Porque tem muita gente aterrorizada. Eu acho que as pessoas não têm que ficar aterrorizados com esse negócio. Já é uma doença que hoje em dia... Existem vários tratamentos, tem várias pessoas se recuperando da doença. É para não ter aquele terror que as pessoas tiveram no início, que todo mundo falava que vai morrer 3 milhões, vai morrer 10 milhões, vai morrer a humanidade e tal. Fique em casa. Tem gente até hoje assim. O que eu entendi foi exatamente isso. Emílio, você que assiste os documentários sobre a vida dele no Netflix outro dia, isso vem desde a formação dele lá atrás, quando ele ia sempre assistir o sermão do pastor Norman Vincent Peale, chamado The Power of Positive Thinking, o poder do pensamento positivo com o pai dele. Isso aí era quase que constante no crescimento dele. É um mantra. Então, tudo ele tenta botar sobre uma luz positiva ou, sabe, contemporizar, diminuir, sempre tentar olhar o lado bom da coisa. Mas com uma análise... A gente precisa ter notícia boa. O Luga, você está batendo pra cacete, né? No Trump. Mas dá uma aprofundada. Porque você é Biden, você está na cara que você gosta de... Por que o Biden é melhor? Qual que é a sua análise? Eu não sou Biden. Eu acho que os dois candidatos, eles representam... O Biden seria um centro-direita. O Trump seria uma pessoa mais extrema-direita. Centro-direita? Seria mais centro-direita. As posições dele, políticas, econômicas, muitas vezes são mais vistas como centro ou até centro-direita. Ele não é um político à esquerda. Essa é a imagem que o Trump quer montar em cima dele, como se ele fosse um Ben Sanders, como se ele fosse um comunista, um socialista, exatamente pra brincar com aquele medo, pra brincar com o medo que os americanos têm do comunismo, pra brincar com aquele símbolo que os americanos têm do comunismo, de você não poder nunca estar do lado de alguém que é visto como alguém que tem políticas socialistas. Mas não é o perfil do Biden. Isso é muito política. Isso é o jogado eleitoral do Trump querer taxar ele como uma espécie de Ben Sanders 2. Não é o caso. Ben Sanders, sim, seria alguém que ele poderia fazer esse tipo de narrativa. Seria muito mais fácil pra ele enfrentar. Exatamente porque nos Estados Unidos existe todo esse medo. Eles temem, sim, alguém que tem um perfil mais à esquerda. Não é o caso do Biden. Ele hoje é o favorito, muito por conta da pandemia. O Trump, como eu disse, ele seria o favorito se não tivesse acontecendo esse descontrole da pandemia lá. E é muito sério essa história da pandemia. Já são mais de 210 mil americanos mortos. A gente já tem um milhão de pessoas que morreram no mundo. E a previsão, até que chegue a vacina, até que a gente realmente comece a se imunizar, é que chegue a morrer perto de dois milhões de pessoas. Israel agora fez um segundo lockdown. Israel é um país de direito. O pessoal tenta criar também essa narrativa de que só é a favor do lockdown e do isolamento às pessoas mais progressistas, à esquerda. E isso também é politicagem. Isso foi uma história que se criou aqui por conta do Bolsonaro, que fez esse jogo. Mas isso não é fato. Israel é um governo de direita, de extrema direita pra muita gente. E Israel tá impondo um segundo lockdown. A Europa tem vários países na mão de governos de direita que passaram pelo isolamento social. Isso não é uma questão de direita e de esquerda. E essa história... Mas é uma narrativa. Narrativa. Mas é uma narrativa. Uma narrativa. Claro. As pessoas que acreditaram, que acreditaram piamente que isso é... Eu tenho amigos que estão trancados em casa até hoje, desesperados. O próprio biólogo acha. O que eu acho que a gente tem que ter é cuidado. Você tem que ter cuidado. Você usa máscara, você usa... Eu tive todos os cuidados. Eu peguei. O que eu vou fazer? Eu relaxo. Recuperou rápido também. Me recuperei rápido. Tinha tratamento. Tem tratamento. Você vai lá, você fica 10 dias, você se resolve. Você fica com a toba na mão. Mas é uma coisa que você não pode também parar. Vou parar a minha vida, porque agora vai parar todo mundo. Não dá. Tá todo mundo vendo isso. Você também não parou a sua... Quem? Não. Ele foi lá. Se ele não parou. Ele não parou. Ele tá saindo direto. Eu tenho as fotos aqui. É que eu não sou de... Logo parar no MT. É que eu não sou X9. Comitê do pessoal. Eu não sou X9 e vou ficar expondo você aqui. Sim. Mas eu acho que as pessoas vão percebendo. O povo vai percebendo que não dá também para... É uma hora que acorda a história. Mas vocês podem ver que agora, nesse momento, a OMS está fazendo um discurso a favor, por exemplo, das escolas retomarem as aulas. Não tem mais toda essa pressão para que se mantenha o isolamento no mundo inteiro, porque realmente não tem como você manter isso por um ano. Então, a gente, a OMS e os governos de quase todos os países ocidentais estão procurando meios de retomarem todas as atividades, ou a maioria das atividades, sem colocar as pessoas em risco. Mas tem que manter máscara, tem que manter algum nível de isolamento, tem que ter algum tipo de rodízio na escola ou nas empresas para que não fique todo mundo junto. Tem que manter ainda esse tipo de cuidado, porque estamos perto, sim, de chegar à vacina que pode imunizar boa parte da população e evitar que muita gente se contamine e morra. Porque essa doença não é séria. A gente vê o Trump, que é a pessoa mais poderosa do mundo e que, por mais que o Marinho tenha dito que a imprensa tentou matar ele, ele teve, sim, momentos muito delicados nesses últimos dias. Ele precisou de oxigênio. Ed, essa doença é complicada. Salve, salve, Luganobla. Quero fazer uma pergunta para você. Eu queria saber se você é bem confiante nessas pesquisas, né, que erraram muito no ano passado. Você disse que o Biden está na frente. O que você achou do debate, da questão de São Paulo? Aqui, se você assistisse, você tem um candidato para você. Olha, as pesquisas, é legal esse negócio das pesquisas, porque quando o Datafolha e o Ibope mostravam, por exemplo, aqui no Brasil, o Bolsonaro com uma popularidade caindo lá embaixo, descendência, o Bolsonaro não acreditava, dizia que era mentira, que era fake news. Na eleição ele falava que era fake news e ele dizia que não ia aceitar o resultado da eleição, ele falava que ia ter fraude. Mesmo o discurso que o Trump faz agora, de que as pesquisas são fakes e de que vai ter fraude na eleição. Isso é um discurso de quem não é democrático, de quem não está acostumado com o jogo político, né. Essa é a verdade, eles têm um perfil de pessoas autocratas, tanto o Trump quanto o Bolsonaro. Então eles estão tentando partir para esse tipo de desculpa, para um tipo de ruptura e isso é perigoso. As pesquisas, claro que elas podem errar, tem muitas que erram, mas elas partem sim de uma intenção de apurar o que realmente está acontecendo. Ninguém quer ficar publicando pesquisa que depois vai se mostrar falsa, inverídica, isso queima o filme de qualquer instituto, não faz sentido. Então assim, as pesquisas podem errar, mas eu acredito que elas acertam muito, elas acertaram quando estavam mostrando, por exemplo, o Bolsonaro em queda e elas estão acertando agora que estão mostrando o Bolsonaro em alta e o Trump nos Estados Unidos, a maior parte não, praticamente todas as pesquisas, eu só soube de uma que estava dando empate técnico, todas as outras mostram até 13 pontos de diferença para o Biden, então ele é sim o favorito. E nos Estados que são aqueles Estados maleáveis, dependendo da eleição para na mão dos republicanos, dependendo da eleição para na mão dos democratas, esses Estados estão sim todos hoje com tendência de votarem, de elegerem o Biden, então ele é o favorito. E no debate aqui de São Paulo, no debate de lá, foi o pior debate do mundo entre o Biden e o Trump. Falaram que você gostou do Mamãe Falei. O Mamãe Falei, o Mamãe Falei, eu dei uma zoadinha nele no Twitter, porque o Orlando Silva fez aquele comentário, tirando ele de tempo, como se ele fosse playboy na hora que ele falou sobre São Paulo ser a locomotiva do Brasil. Falou São Paulo é a locomotiva, como vocês dizem lá, gente aqui trabalha muito, e aí ele deu uma tirada. E aquele foi o grande momento do debate. Aquele debate, o debate foi um pouco morno, né? Pra você ver que merda que fizeram esse debate. Exatamente, muito morno, muito engessado. Eu acho que tinha que... Muito candidato, 11? Muito candidato. Nosso candidato, eu gosto, mas... Mas tinha que ter, eu acho que, mais tempo de perguntas entre eles, de confronto entre eles, pra um fazer pergunta pro outro. Do jeito que foi, a maneira como foi criada as regras do debate, eu acho muito engessado. Foi sem graça, mas teve esse momento. Meu querido, meu querido, você, apesar do seu negativismo aqui, você viu que eu dei a notícia que não saiu em nenhum lugar aqui. Hoje vocês estão pessimistas e eu tô otimista. É isso aí. Positei vibrar. Vocês estão muito pessimistas. E você tá triste que o Bolsonaro tá voando, né? Você deve tá triste. Você deve tá triste. Não, olha, eu vou te falar uma coisa. O Bolsonaro tá se mostrando muito mais pragmático. As pessoas não podem ficar subestimando. As pessoas subestimam como subestimavam o Lula, né? Quando o Lula foi eleito. Ah, não. O Lula só tá crescendo na pesquisa por isso. Ficavam tentando inventar desculpinha. E não queriam entender que o Lula era uma pessoa pragmática, que sabia criar problema de transferência de renda. Que sobremaneu o real de uma maneira pragmática. Sem corromper a moeda. Não, mas aí é outra coisa. É outra coisa. Eu tô dizendo o que fez o Lula crescer. Pragmático. Fez o maior esquema de roubo do mundo. A gente tem agora um presidente que perdeu o controle da pandemia, que tá metido em rachadinha e que tá aparelhando a justiça pra proteger a família e mesmo assim ele tá crescendo nas pesquisas. Por quê? Porque ele teve essa renda brazinha que ficou na conta dele. Tem alguns... Noblazinho. Porra, noblazinho. Não é porque ele tá fazendo um governo que o povo já não foi roubando. Pois é. São coisas pontuais. As pessoas precisam correr. É a mesma coisa. É a mesma coisa roubalheira que todo mundo roubava. Tava todo mundo no esquema do Bolsonaro que precisava voltar 30 anos atrás pra pegar um negócio da... Mas o que eu tô dizendo é que o Bolsonaro tá sendo pragmático. Ele agora tá tentando governar. Deixa eu falar pra você agora. Deixa eu falar um negócio pra você agora. Achou? Não, é que não entra. Tem que pagar. Tem, tem que pagar. É do Globo. Tem que pagar. Vendas na indústria em agosto voltam ao nível pré-pandemia. CNI. Não saiu em nenhum jornal. Saiu lá atrás. Depois do Universo. O que que você acha? Saiu, saiu, saiu. Saiu hoje do Universo. Saiu. Acho que até o Jornal Nacional deu. Não, não. Saiu hoje. Saiu no Globo. Não, não é hoje. Isso aí. Aqui, ó. Então é de novo. Mês passado. Nossa, chamou de atrasado, Emílio. Não deixa eu ver. Não, saiu agora. De novo. E o Barrichello, hein, galera? Barrichello? Barrichello? Chamou de Barrichello. Chamou. Rubens. Não, mas tem. Tem. Realmente, aí quando... Olha o cara que entende economia. O Samy tá lá, ó. O Samy. O Samy. O Samy. O Samy. O Samy. Diretamente, deixa eu perguntar pro Samy. Samy. Saiu a notícia aqui, ó. Brasil tá voando. Cadê o Samy? Não vai ficar ruim essa conexão. Hein, Samy? Você viu essa notícia? Voltou a pré-pandemia. A venda. É isso? Não, não, não acumulado, né? Um mês em específico. A gente tá correndo atrás, mas tá voltando as coisas ainda bem, né? Eu tô aqui no Palácio do Bandeirantes. Olha como é bonito aqui. Belo palácio. É. Ó. Moda, moda. Aziz. Cinza moderno nas paredes. Tailândia. Lindo. Tem até um negocinho que joga em fã lá. Ah, que é onde tem o... Os púlpitos. Os púlpitos? É. Vai lá e grita o hu. Ó o Zé. Ó o Zé. Ó o grande Zé. Se mandem. Ó o Zé, beleza? Tudo certo. Ótimo. Muito obrigado, Zé Pereira, nosso diretor. Ó o Zé. Papai. Lira o tutti. Foi fazer a média. Vocês estão aí no bem bom, hein? Tá impossível. Mais uma sobremesa pra gente. É boa? Boa. Você sabe que o jogo, mano. Bonito aí. Mas é isso. Vamos lá. Vamos ver se... É, eu não vivo. Vamos ver, caramba. Papai já tá bravo que tá atrasado. Eu quero ver se você traz os dados da Covid e do dólar. E uma marmita pra gente. Isso. Não, marmita. Não precisa que eu vou comer na disco. Isso, disso. Bem melhor. É pra janta. É pra jantar. É isso. É o almoço. Olha o Samy, que simpático. Samy repórter. Samy repórter. Samy alegre. Repórter aéreo. Diretamente. Obrigado, Samy. Melhoras pra você. Valeu. Aprende-se pro Guga que tá na brinquedoteca. Tchau, tchau. Valeu. Eu não entendi o que ele falou. É isso aí. Eu não entendi. Eu não entendi. Volta lá. Volta aqui o nosso querido Guga. Guga. Então o presidente vai voar. Olha, o presidente, ele nesse momento tá voando, mas parece ser aquele voo. Voo de galinha. Voo de galinha. É que nem o golfinho flipper. Sobe, faz a gracinha e já afunda novamente. É porque não tem como, mano. Eu quero ver de onde eles vão tirar o dinheiro, por tal do Renda Brasil. E já vai ser bem menor do que esse valor de 600 reais. E com a inflação hoje dos alimentos, a gente já tá vendo que ele tá perdendo voto já. Já tá perdendo ponto nas pesquisas mais recentes. Ele já parou de crescer. Ele tava só crescendo e parou. Agora tá caindo um pouco. Então, a gente tem que ver o resultado agora do Brasil no ano que vem. A gente atravessou uma pandemia. A economia tá, sim, afetada por isso. Muita gente perdeu o emprego. Se o Bolsonaro não conseguir criar esse programa de transferência de renda dele, isso vai ter um prejuízo eleitoral imenso. E é por isso que ele quer manter isso. E a gente não sabe de onde vem a grana. Até agora não tem uma fórmula. Então, por enquanto, não passa de promessa. Veremos como o Bolsonaro vai agir. Mas ele tá dependendo disso. Ele tá dependendo disso. E a oposição tá caladinha. A oposição não sabe fazer o trabalho dela. Tá fácil pro Bolsonaro. Tá fácil pro Bolsonaro governar. A oposição não tem mais discurso, meu. A oposição não tem mais discurso. Tem que ficar voltando pauta antiga. É tudo pauta velha. Obrigado, viu, Guga. Você sabe que eu sou seu fã. Eu também. Os caras não querem que você entre. Porque os caras falam que você não dá. Você dá uma puta audiência aqui. Sim, eu gosto. Nesse programa. Eu gosto. Eu gosto. O Delari não gosta? A Paulinha. Não vai colocar o Google. O Delari gosta. E eu tô com saudade. E você tem que parar com esse negócio aí. De quê? Não, ele tá bancando também. De ficar guardado. Ele, o Luciano Hull. Tem que sair escondido. Tem que sair escondido de boné. Eu sei que você sai de boné. A boné vermelha é dele. Sai de boné. A boné da Luz. O vermelho da Kut. Vem aí um dia. Vamos almoçar aqui na Dirça. A gente vai transmitir o nosso almoço. Valeu. Um abração pra você. Gente boa. Obrigado, Guga.